Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Góes e esse é o canal do Você Precisa de Cor. E hoje vamos falar sobre pintura nas paredes. A pintura é uma forma muito fácil e muito rápida de mudar o ambiente. E muitas vezes você mesmo pode fazer em casa de uma forma bem econômica. Vamos lá ver algumas inspirações? As pinturas são formas muito fáceis e baratas de mudar o ambiente. E muitas vezes você mesmo consegue fazer sozinho e com pouca grana mudar o ambiente todinho, apenas mudando a cor da parede. Vamos conferir algumas inspirações que eu trouxe pra vocês? Bom, então vamos começar com uma bem fácil, que tá super em alta e fica muito bacana, que é a meia-parede. A pintura meia-parede, ela pode ser bem no meio da parede mesmo, dando um destaque pra alguma parte da parede, então a parte de cima ou a parte de baixo, uma cor bem contrastante. Ou ainda você pode pintar de duas cores diferentes, metade da parede de uma cor, metade de outra. Olha só como fica bacana e dá um estilo bem legal. E o legal desse tipo de pintura é no quarto, por exemplo, se você não tem cabeceira, ela faz, às vezes, de cabeceira, né? Então é uma forma super prática, super barata, basta você delimitar ali a linha onde você quer pintar e ela vai se tornar a cabeceira da sua cama. Mas a meia-parede, ela não fica restrita só ao meio da parede, você pode pintar essa faixa, deixar essa faixa mais pra cima, que aí ela vai criar uma espécie de moldura, né? Como se o teto fosse um pouco mais baixo, sabe? Vai criar essa ilusão. Então fica bem legal também, eu acho bem bacana esse tipo de pintura. E é super fácil de fazer. E outra ideia também é fazer a pintura, dar destaque pra um objeto, né? Então esse modelo aqui, por exemplo, ela tá pintada ali na área da cama, dando destaque pra cama. Ou essa outra aqui que ela cria como se fosse um portal em cima da cama, que fica bem bacana. E um outro tipo de pintura que eu acho bem fácil de copiar e fica super legal são as pinturas geométricas. E aí dentro das pinturas geométricas a gente vai ter várias possibilidades. Esse é um modelo que eu gosto muito, que ela forma meio que como se fossem triângulos. E aí é super fácil também de você fazer, basta você delimitar o espaço onde você vai pintar com uma fita adesiva, uma fita crepe, pintar essas três partes de cores diferentes e depois tirar com cuidado a fita, que ela vai ficar um efeito bem legal. Inclusive uma dessas partes você pode fazer detalhes como bolinhas, estrelas. Ela fica muito legal, principalmente pra usar em quarto de criança, fica bem bonito. E por falar em quarto de criança, o modelo que foi bastante usado, e ainda tá sendo usado aí, a gente vê bastante, são as pinturas que imitam montanhas. Aí também não tem muito segredo, o esquema é praticamente o mesmo. Você vai demarcar com a fita adesiva, formato de montanha, né, um triângulozinho, e pintar com cores diferentes. E aí se você quiser dar uma economizada, você pode usar o mesmo galão de tinta, de uma cor só, e trabalhar com pigmentos mais claros, mais escuros, pra mudar a tonalidade de tinta e cada montanha você pintar de uma cor. Vai ficar lindo, com certeza todo mundo vai amar. Mas apesar desse modelo de pintura ter ficado bem popular em quarto de criança, nada impede de você usar num quarto de casal também. Olha só essas ideias que legais. E ainda, falando das pinturas geométricas, outras opções também que dá pra você fazer na sua parede são os círculos. Olha só que lindo e que interessante essas opções. E além do circo, a gente tem também a opção de pintura oval. Olha que bacana essa pintura. Lembrando que essas opções de pintura sempre vão dar destaque pra algum objeto. Então é interessante você saber o que você quer destacar com essa pintura e valorizar ainda mais a sua peça. Gente, tá gostando do vídeo? Eu tô adorando separar essas imagens aqui pra mostrar pra vocês. Então se você tá gostando e gosta desse tipo de vídeo de decoração, já se inscreve aqui no canal. Se a sinetinha ali estiver vermelha, é porque você ainda não é inscrito. Se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Uma outra opção de pintura, essa já requer um pouco mais de habilidade. Confesso, não tão fácil de reproduzir em casa. Às vezes vocês perceberam, eu fui escalando, né? Comecei com as fáceis e agora eu tô indo pras mais difíceis. Então essa requer um pouco mais de habilidade. Elas também podem ser consideradas pinturas geométricas, porém com formas orgânicas. Então o que que são? Elas não são retinhas, elas são mais trabalhadas, mais desenhadas. Formas orgânicas meio arredondadas mesmo, sem muita definição. Mas quando você bate o olho, você vê que tem ali uma conversa. Elas não são tão aleatórias assim. Então ela requer um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer. E aí na minha opinião, esse tipo de pintura, ela é uma linha muito tênue e sempre bagunçado. E o bonito, e o harmônico. Então tem que realmente saber o que tá fazendo. Aí se você achou a pintura orgânica difícil, segura que a próxima é ainda mais. A pintura orgânica, ela pode ser combinada com o Botical Mural, que é o que? É um mural feito com desenhos de plantas. Nada mais é do que isso. Olha só que maravilhosas essas ideias que eu separei aqui pra vocês. E aí claro, esse tipo de parede requer um pouco mais de habilidade. Você até pode tentar fazer com um stencil, de repente fazer um stencil, colocar na parede, prender, fazer o desenho por cima e depois desenhar a mão. Mas eu acho que ela requer um pouco mais de habilidade à mão, então ela não é tão fácil assim de reproduzir. Com certeza, se você tem habilidade, vai ficar lindo. Mas se você não tem tanta habilidade, talvez seja um pouco mais difícil de reproduzir. Talvez você precise de um profissional pra te ajudar nisso. Eu acho esse tipo de mural lindo, mas elas ainda não ganham da minha preferida, que são as paredes aquareladas. Gente, vocês sabem que eu amo aquarela, tanto é que todas as artes aqui do canal, a vinheta, a minha logo, toda ela é em aquarela. Eu tenho até um filtro no Instagram que é em aquarela, se você não me acompanha por lá. Vou deixar linkadinho aqui, Camila, underline você precisa de cor. E aí você pode usar o meu filtro também. E eu amo aquarela, e quando eu vi essas paredes eu fiquei apaixonada. Eu fiquei chocada. Chocada, barra, apaixonada, barra, encantada. Eu achei muito lindas. Confesso pra vocês que não deve ser muito fácil de fazer. Eu até cheguei a ver alguns vídeos, e o que eu vi é que o pessoal pinta, e normalmente eles vêm borrifando água e passando um pincel ou um paninho pra fazer esse efeito de degradê. É um resultado assim que a gente não tem 100% de certeza de saber como vai ficar, né? Porque a aquarela, ela é meio imprevisível. Mas eu achei bem bacana, bem interessante. Com certeza eu faria super numa parede aqui de casa. E quis trazer aqui pra vocês algumas inspirações. E pra finalizar, esse tipo de pintura, ela na verdade não chega a ser uma pintura, ela é mais uma textura, que é o marmorato. O marmorato é uma tinta especial que você compra, e aí você passa na parede, ela meio displicente, assim, meio de qualquer jeito, sabe? E depois você vem com uma cera, polindo ela, e ela vai ficar esse efeito de mármore, porém no tom que você quiser, né? Geralmente o que eu tô vendo muito pessoal usar, e eu tenho aqui em casa também, inclusive, é ela no cinza, que ela lembra um cimento queimado, mas com o brilho do mármore. Mas tem todas as cores que vocês imaginarem. Então pode ser no vermelho, branco, no cinza que fica lindo. E eu acho incrível. Essa também não é uma técnica muito fácil de fazer em casa sozinha, claro que se você assistir alguns vídeos, pesquisar um pouco até consegue, né? Mas o mais indicado é um profissional mesmo fazer. Eu fiz aqui em casa, porém a gente não deu o brilho total nela, então ela ainda não tá bem brilhosa do jeito que eu quero, mas vai tá em breve. E eu acho que ela fica super bacana, dá pra usar em todos os ambientes da casa, desde salas, cozinhas, quartos, fica bem bacana. Eu nem quis trazer aqui pra vocês, porque eu já vi que tem muita gente que não conhece, né? Então eu quis trazer como uma novidade. Não tô fácil de fazer assim, mas fica a dica aí pra vocês de uma outra opção de parede pintada. Gente, eu quero lembrar vocês que todas as imagens que eu usei vão estar lá no meu blog, que vai estar linkadinho aqui embaixo. Então se você quer ver alguma imagem mais de perto, quer salvar como inspiração, eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês, e vocês conseguem acessar lá também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha, e me seguir nas outras redes sociais que ficam linkadinhas aqui embaixo. Vou ficando por aqui, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus